Olá pessoal, nesse vídeo você vai aprender o passo a passo de como fazer a sua própria figurinha para o WhatsApp. Vamos lá! Primeiro você vai baixar esse aplicativo aqui, sticker.ly Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder baixar. Em seguida vamos abrir o aplicativo. Aqui ele vai dar algumas opções aqui de figurinhas, de memes, de algumas coisinhas aqui para você. Mas nós queremos fazer a nossa própria figurinha, então vamos clicar aqui no sinalzinho de mais. Vai abrir aqui a galeria. Vamos pegar aqui uma foto para fazer uma demonstração aqui para vocês. Prontinho, agora vamos retirar o fundo dessa foto. O próprio aplicativo faz isso, vamos vir aqui em automático. Prontinho, ele removeu o fundo da foto. Caso você não consiga fazer por aqui, acesse esse vídeo que eu tenho aqui no canal. Vai aparecer o card em cima. E nesse vídeo eu ensino você a remover fundo de imagem através do site RemoveBG. Esse aplicativo aceita as imagens baixadas desse site, tá bom? Então agora vamos continuar personalizando aqui a nossa figurinha. Aqui vamos colocar um texto. Deixa eu escrever alguma coisa aqui. Prontinho. Aqui foi a última cor que eu usei, tá bom? Mas você pode trocar as cores, tem várias cores aqui embaixo. Olha, tem gradiente. Aqui é colorido. E, deixa eu colocar aqui, esse gradiente aqui. E aqui, ó, você pode, ó, você pode, ó, aqui eu tirei o contorno, você pode colocar contorno, ó, sombra. Pode usar a sua imaginação. Eu vou deixar aqui como estava, com contorno branco. Vamos clicar aqui em pronto. E agora você vai colocar o texto onde você quiser. Pode aumentar, diminuir. Aqui, aqui eu vou diminuir um pouco a foto. E vou subir ela um pouquinho, que é pra não ficar aparecendo ela por debaixo do texto. Ah, pessoal, já ia esquecendo, ó, voltei aqui no texto. Ó, pode mudar também a fonte aqui, tá? Tem várias opções aqui pra você escolher. Aqui também tem emojis, que você pode utilizar na sua figurinha. Eu vou colocar um coraçãozinho aqui pra demonstrar pra vocês. Então, com tudo pronto aqui, vamos avançar. Pode colocar hashtags. Tem algumas sugestões aqui, você pode também digitar a sua. E por fim, vamos salvar. Você pode criar um pacote, né? Botar um nome pra você guardar as suas figurinhas. Eu tenho já um pacote aqui criado. Prontinho, nossa figurinha já está salva. Agora eu vou adicionar ao WhatsApp. Agora vamos lá ver como ficou. Vamos abrir aqui. E o que nós acabamos de fazer está bem aqui. Olha aí, olha aí. Ó, ainda tem mais uma aqui que eu já tinha feito antes. Viu só como é fácil? E você pode fazer com a sua foto, com o seu logotipo, colocando frases pro seu cliente. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou te responder. Caso não seja inscrito, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui pra você. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, que aproveitem a dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.